I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here All these empty faces talking about problems I don't care Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago o resenho do ativador de cachos de coco da Salon Line Dor de Cachos Que é esse daqui Tem um ativador e tem um creme de pentear Preferi testar primeiro o ativador de cachos E aqui está ele, vou contar pra vocês o que eu achei desse produtinho aqui Mas já peço que deixe o like pra me ajudar na divulgação Comenta depois o que você achou da resenha Se você já testou o produto, comenta Então, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram Todas linkadas aqui no box de informação Então bora lá conferir o vídeo Começando pela embalagem que tem esse aplicador que super facilita a nossa vida E tem 300ml, isso mesmo Então é uma quantidade boa também Vem várias informações descritas aqui na frente Principalmente dizendo que é para o tipo 3 e o tipo 4 Que é para cabelo cacheado, crespo, crespíssimo e em transição Liberado, feito com muito amor E várias outras coisas Falando a sua composição, realmente eu fui analisar aqui a composição do produto E ele é liberado para low and low pool E aí eu fui ver a ordem dos ingredientes Estar da seguinte forma Glicerina, manteiga de carité, óleo de girassol de coco Água de coco, panthenol e leite de coco Então basicamente na embalagem já vem dizendo que esse produto contém Água de coco, óleo de coco e leite de coco Então a maior parte dos ingredientes é desses três aqui Resumindo, coco E assim, meu cabelo adora óleo de coco E quando eu vi que tinha três coisas de coco Eu fiquei, Jesus amado, será que meu cabelo vai amar? Outra coisa, esse produto não é testado em animais E além disso, é vegano também Então não tem ingrediente de origem animal E não é testado em animais, ok? A proposta basicamente desse produto é mais definição Mais hidratação e muito mais belezura Eu paguei nele R$12,90 numa lojinha de bairro aqui mesmo Aonde eu moro, mas vocês encontram gente assim na maioria dos lugares, tá? Porque não é um lançamento recente, tá bom? E é isso Sobre o cheirinho dele, é um cheiro de coco É Mas é um cheiro suave de coco E que fica assim no cabelo, tá? Mas não me incomodou E eu acho que não vai incomodar a maioria das pessoas E vamos para o resultado que é mais importante Estou aqui no meu terceiro day after Então estou com ele aqui, isso mesmo E basicamente quando eu usei ele pela primeira vez Enfim, nas primeiras vezes Ele super definiu o meu cabelo E eu não fiz citagem, tá? Eu não fiz nenhum tipo de texturização Eu apliquei de forma que eu conseguisse Alcançar todos os fios Mas eu não fiz citagem Então ativou os castos Porque teve que ativar mesmo Porque eu não fiz nada para que fosse ativado Outra coisa Deixou meu cabelo com brilho Deixou macio Gostei muito da sensação E para vocês poderem ver aqui O meu terceiro day after Eu não revitalizei E basicamente ele está assim, ó Vocês conseguem ver? Ele está com a definição Que tem que ter O meu cabelo é 4B E ele está com a definição dele mesmo, tá? E ele está aqui bem definido Bem brilhoso Bem maravilhoso Terceiro day after Então, meu amor Consigo ficar até o quarto day after aqui Super de boa E os cachinhos aqui Muito lento, tá? Você que tem um tipo 3 O cacheado Com certeza também vai ficar muito bom No seu cabelo E se você também não tem esse tipo Pode testar Fica à vontade Porque às vezes dá também certo, tá? Não é porque eu tenho cabelo crespo Porque eu só utilizo produto para cabelo crespo Eu uso também para cabelo liso Ou até mesmo Modulado Cacheado E na maioria das vezes dá super certo Sobre a sua consistência Eu diria que não é nem tão muito líquida E nem tão grossa, sabe? Mas é uma consistência bem assim Mediana Naquele meio termo Entende? E eu posso dizer assim Que eu gostei bastante É outra coisa Eu venho dizendo aqui atrás Para que serve água de coco O ar de coco O leite de coco Eu nunca tinha testado nenhum produto Que tem leite de coco Achei bem interessante E gente Eu gostei bastante desse produto Eu pretendo comprar o creme de pentear Mas assim O ativador realmente ativou A definição do meu cabelo De forma natural Deixou com brilho, maciez Então eu gostei bastante E eu indico para vocês testarem também É uma quantidade boa Um creme que eu gosto muito Da Salon Line É o Crespíssimo Poderoso Assim É o tipo 4 Da igualdade de colher abóbora E eu adoro ele É muito, muito bom O meu cabelo super ama E aí Já estou tendo um outro favorito Aqui também Da marca Então eu espero que vocês tenham gostado Da resenha E fica aí uma indicação De mais um produtinho Aqui Super aprovado pela creme Tá bom? Então Deixa o like Comenta, compartilha Se inscreve Faz tudo aquilo que eu sempre falo No meu vídeo Para vocês E é isso meus amores Espero muito que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau